Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje são 9 de abril de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, o STF literalmente perdeu a noção, escuta isso aqui, urgente, STF manda a resposta a Bolsonaro, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu dislike. Gente, um aviso rápido aí para vocês, a conta bancária e a chave PIX mudaram, então foi mudado, se você, eu tenho a conta bancária ou PIX que estava antes, pode ser? Pode gente, só que agora está realmente a minha conta, eu usava a conta da minha mãe, agora eu estou usando a minha conta de fato agora aqui com o meu PIX, Então, se você tiver os dados antigos, ainda pode usar eles, mas seria aconselhado que você atualizasse para os novos dados, então chave PIX e conta bancária na descrição do vídeo, seja um colaborador e tenha o seu nome aqui também na nossa descrição. Lembrando que domingo que vem às 21h, a live política, gente, vamos à matéria aqui, ó, na manhã desta sexta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio sobre a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que o Senado Federal instale a CPI da Covid, presta atenção nesse detalhe, gente, presta atenção, não esqueça disso aqui, tá? O STF mandou uma ordem para que o Senado, que o Senado, ele mandou, ordenou que o Senado instaurasse a CPI da Covid, presta atenção, o papel do STF não é esse, independência de poderes, gravem isso. Aí Bolsonaro falou o seguinte, essa CPI tem um objeto claro e determinado, é unicamente contra Jair Bolsonaro, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro detonou, ao que parece falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial, um ministro do STF faz politicalha e disse mais, Barroso, nós conhecemos o teu passado e a tua vida e o que você sempre defender, inclusive, como chegou no Supremo, defendendo o terrorista César e Batiste. Se tiver um pingo de moral, mande abrir o processo de impeachment contra alguns de seus colegas do STF. Bom, presta atenção aqui, aí o STF foi e respondeu. Agora, anota, gente, é que eu achei interessante, ó, a resposta da corte não tardou, olha só. O STF emitiu nota sobre o assunto. Eis o teor. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis. Opa, aqui eu já paro. Aqui eu já paro. O STF tirou das comunidades carentes do Rio de Janeiro a polícia, proibiu a polícia de entrar. Ora, a Constituição diz que o Estado tem que garantir... Ó, é a Constituição, não sou eu. Diz que o Estado tem que garantir. Não só o Estado, né, mas o Estado principalmente tem que garantir a segurança da sociedade. Ora, o STF acabou de sentar em cima da Constituição. O STF tentou eleger Maia e Alcolumbre, claramente proibido pela Constituição. Então, pois é, o Moraes desfez, né, desfez a ordem do presidente em relação ao diretor da PF, lembram? Prerrogativa exclusiva, tá na Constituição. Nem ao STF, nem o nome STF a Constituição cita nessa questão. É exclusiva a prerrogativa do presidente. A instauração da pandemia, da CPI da pandemia, o fato dela ser instaurada ou não é prerrogativa exclusiva do presidente do Senado. Mas o STF mandou. Mandou? Vocês estão entendendo aqui? São baseados nas leis e na Constituição. Continuando. E que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursosais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Olha só. Finaliza a matéria. O espírito republicano prevaleça. Não, o que tá prevalecendo não é o espírito republicano. Porque você tem, por exemplo, ministros do STF, que é o Barroso, que é abrir a CPI da Covid, né? Agora, a pergunta que eu faço pra você é pra investigar os governadores que desviaram o dinheiro do Covidão? Não. É pra investigar as ações dos governadores que estão levando os estados e municípios à quebradeira, as pessoas passando fome, falta de alimento, quebrando o comércio? Não. É pra saber o porquê que as ações dos governadores e dos prefeitos estão aumentando a mortalidade e o contágio? Não. É pra que mesmo, Igleia? É pra investigar o governo federal, gente. Não. Vocês conseguem entender isso? É pra investigar o governo federal. Porque o governo federal mandou 20 bilhões, liberou, abriu 20 bilhões pra o combate, pras vacinas. É porque o governo federal, né, gastou 400 bilhões em auxílios e com o povo. Então tem que investigar o governo federal. Tem que investigar o governo Bolsonaro porque o PIB do Brasil não caiu, não quebrou pra 10, ficou só em 4% a queda. Era pra ter caído mais. Por que que não caiu mais? Tem que investigar o presidente. Vocês estão entendendo, gente, o que o nosso STF tá fazendo? Se transformou numa caça às bruxas do nosso STF. Eles perderam o contexto. Fala em defesa da Constituição e a questão das leis. Os caras quebram as leis a todo instante. Há dias atrás mandaram prender um deputado. Olha só. Mandaram... Ó, eles têm um inquérito, gente. Eles têm um inquérito. Que a própria PF já disse que não há nenhum crime cometido pelas pessoas neles citadas. Mas nós temos duas pessoas presas ainda. Eustáquio e a Sarah Winter. E a PF já disse que eles não cometeram crime nenhum. Mas o STF... Vocês estão entendendo a noção? E o da hora dessa história, gente, é que esse mesmo STF que pede a abertura do inquérito, da CPI, da questão da pandemia, é o mesmo STF que deu liberdade, que tirou os poderes do presidente da república e que deu a governadores e prefeitos pra roubarem à vontade pra saquearem à vontade, pra prenderem o povo dentro de casa, pra tirar o direito do trabalhador. Né? Cadê o PT, gente? Que fala tanto do direito do trabalhador, né? Cadê? Ah, e pra gente finalizar, respeito a uma constituição, né? Gilmar Mendes, o que foi que ele fez agora há pouco? Tirou o direito garantido pela constituição à religião, à culto, à missa. Seja lá qual religião. Se você é do espiritismo, do candomblé, do terreiro, se você é da igreja evangélica, da igreja católica, não importa, é o teu direito constitucional. Eu posso não concordar com a tua fé, eu posso não... Mas você tem o teu direito de exercer. Você pode não concordar com a minha, mas eu tenho o meu direito de exercer. E a constituição garante que a minha fé possa conviver junto com a sua fé. Mesmo que as duas sejam cada uma bem diferente da outra. Mas eu, ministro Gilmar Mendes, proibiu agora. Mas as decisões, segundo a nota, é que são baseadas dentro da constituição. Tá aí, gente, a resposta... Eu tô falando pra vocês, gente, que Bolsonaro tá deixando esses caras doidos. Tá! Tá! Eu falei pra vocês mais cedo, no vídeo que eu fiz hoje, eu falei, gente, Bolsonaro tá dando corda, os caras tão se enforcando. Tá aqui, ó, mais uma aqui, tá vendo aí? O único direito que eles estão aqui preservando é o deles, só que... Enfim, gente, chave PIX, nova chave PIX, nova conta bancária na descrição do vídeo, tá? Quem tá com os dados antigos, atualiza aí, tá? Mas se usar, não tem problema. Os dados antigos que tinha antes, tá bom? Eu recebo do mesmo jeito, tá bom? Mas essa conta que tá agora é minha mesmo, e a chave PIX também é da minha conta mesmo agora. Então, dá um pulinho aí, colabora, ajuda a gente aí, dá aquela forcinha pra o canal, gente, pra gente continuar firme e forte aí, beleza? Não esquece, colaborando aqui, o seu nome vai estar na descrição do vídeo. Se você colaborar através de transferência normal ou depósito normal, avisa pra gente amanhã pra eu colocar o seu nome aqui na descrição do vídeo, beleza? Amanhã não, domingo, né, na live, beleza? Fui, gente, tá aí.